Sabe, rapaziada, tranquilidade, mano, ontem de aqui, iniciando mais um vídeo pra vocês, então já deixa aquele like, já se inscreve no canal, ativa o sininho, rapaziada, vem fortalecendo daquele jeitão, já seguindo o canal da rapaziada que tá na descrição, e mano, ó, vocês podem ver aí o que que o Pablo, o véio, não sei quem foi que fez, falaram que foi o Pablo, eu tô começando a acreditar 100% que foi ele, mas ele ontem falou, mano, o gordinho fui eu, jurou, e eu vou fazer uma surpresa, surpresa não, ou melhor, uma trollagem pra ele, né mano? E vocês que vão comentar o que que a gente vai poder fazer com o Pablo, vai ser meio que uma vingança com o Pablo, que ele que fez isso aqui nos meus carros e na minha moto, né? E caso você saiba quem foi, se não foi ele, que ele ia defender, já comenta aí que eu vou tá olhando os comentários pra ver, saber quem foi realmente, valeu rapaziada? Então mano, bora pro vídeo que tá bem legal, e mano, se liga, me segue no Instagram que é arroba o wanted.plays, e também meta de 100 mil inscritos aqui no canal, então já vai fortalecendo, e é daquele jeitão, vamos pro vídeo que tá bem legal. Mano, caraca mano, não tem nada pra comer nessa casa aqui, botei as louças sujas ali, mano, falta só lavar que eu tô com um pouco de preguiça. Esse pão aqui já tá aqui ó, muito tempo, isso aqui é do dia que o Pablo veio aqui ficar com o Marcão, né mano? Aí eu tenho até que limpar, que eu tive que ir lá na casa dos pais do Claudinho, da Claudiane, né? Claudiane, eu não sei como é que se pronuncia o nome dela pelo certo, né mano? Aí eu tive que ir lá rapidinho, dar um rolé, acabei deixando a casa suja, né? Vou até ver se eu contrato aquelas diarista, tá ligado? Faxineira, pra poder dar uma moral aqui na casa aqui, a doméstica, pra poder dar uma moral aqui na casa aqui, mano, que tá bem suja. Tá ligado como é que é a casa assim de homem, ainda mais eu, né, que sou um pouco preguiçoso, sou meio gordinho assim, né, pá? E olha como é que tá essa bagunça, rapaziada. E tô vendo também, mano, que tem muita gente comentando, gordinho, fecha logo sua casa, bota um portãozão na frente pra ficar mais tranquilo, mais seguro. Rapaziada, eu tô vendo essa parada aí, entrei em contato com o pedreiro pelo WhatsApp, tranquilo. Só que ele falou que tem que esperar passar o carnaval pra poder vir aqui, pra gente poder fazer o orçamento e fechar logo essa parada aqui, ó, essa parede aqui. Tô vendo se eu fecho com essas cercas e aqui na frente a gente coloca um portãozão, tá ligado? Que eu acho que fica bem legal, ó, o gatinho já invadiu minha casa aqui, ó. Acho que fica bem legal aqui um portãozão aqui assim, ó. Não sei se a gente coloca aquele de correr, aquele que a gente tem que empurrar pra poder abrir. Isso aí tudo a gente vai ver de acordo com o tempo, né, mano? E olha esse cruze como é que tá feio, né, mano? Caraca, olha que ridículo. Rosa, parece até que eu trabalho na Mary, 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 acho que é uma parada assim, né, mano? Tá bem gay, mano, é verdade. Ih, o gato deitou aqui, ó. E aí, gatinho? Ih, tá do... Eita! Ai, meu Deus do céu. Caraca, sem querer pisei no gato, mano. Eita, caraca, o cara tava dormindo aqui, mano. Eita, vamos ver se eu pego depois um baldezinho de água e boto ali pra ele ali, mano. Caraca. Eita, deixa eu ver aqui. E, mano, eu deixei as motos aqui atrás porque, pô, deixar ali na frente ali é meio estranho. Tu já tem um carro rosa, aí tu olha, tem duas motos rosas. Tá maluco, rapaz? Só uma coisa boa na minha vida mesmo pra acontecer, pra mim poder alugar um carro, comprar um carro novo, mudar essas cores. Porque eu não sei quando é que eu vou ter que poder mudar, né, o que foi agora. Essa parada de trollagem demora um pouco. Ei, caraca, ó. Deve ser cobrança, né, mano? Deixa eu atender aqui, ó. Alô! Alô, quem é? É, o senhor trabalha na American. Eu queria fazer umas encomendas de maquiagem. Não, não trabalho não, não trabalho não. Ligou errado, hein. Tem certeza? Tenho, absoluta. Ah, então tá bom. Opa, tchau, hein. Caraca. Tô falando, mano. Achei que era cobrança e já começou a aparecer. Ah, mas eu trabalho na American. Antes de beber pipi. Tô falando, mano. Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, mais coisa ruim acontece. E é assim, né, mano. Deixa eu ver aqui. O caso do Claudinho tá ali. Ele não deve estar em casa não, senão eu ia pedir ele um carro emprestado pra mim trabalhar aqui. Pô, tá dando certo, não. Deixa eu ligar pro seu chapáculo isso aqui, mano. Cadê? Passar aqui, olha aqui e ali, ó. Chimpinha, chimpita. Aperta aqui, ó. Aí tá chamando, hein. Caraca, mano. Que merda, ó. Vamos lá na data. E aí, chimpita, tranquilo? Claro, chimpita. Pô, tá fazendo o que aí, mano? Tô de boa dando um peãozinho aqui, malandragem. Pô, não tem como tu me buscar aqui, não, pra dar um rolezinho que, pô, tô com a cabeça a mil aqui, meus carros tudo rosa, tá a fogo. Deixa eu te falar uma coisa. Tá achando com cara de que, mano? E olha lá, seu chapáculo. Você ajuda na gasolina, pô. Não, pô. Rio Pneu. E os pés que vai se gastar. Pô, por favor. E minha mão, meu pé, tá ligado? Eu dirijo então, pô. Não, não. E olha lá, seu chapáculo, pô. Dá essa moral de cria aí. Sei não, irmão. Tô achando ser meio gay, hein. Ah, pô. Na moral, tô meio chateado aqui, pô. Os carros tudo rosa. Eu acabei de chegar. Pô, tá complicado. Não, demorou então. Dá uma segurada que tô chegando aí. Já é, tranquilo. Valeu. Caraca. Vou guardar esse telefone aqui. Pagar o lanche. Eu vim, você tem que pagar o lanche. Já você tem que fazer aquilo. Ah, meu Deus do céu. Tá complicada essa vida de pobre, mano. Olha que corridícula, mano. Pelo amor de Deus. Eita. Caraca. Mas deve ser Mary Kay de novo, ó. Eita. Eu tô aqui. Alô. Alô, torcinho. Tudo bom? Oi, quem é? Marcones. E aí, Marcones. Tranquilo? Como é que tá, meu consagrado? Como é que você tá, meu lindo? Tudo bom? Saudades, gente. Meu amigo, hein, bebê. É, fazer o quê, né? E aí? Então, deixa eu te falar. É, parece, né? Não sei, eu tô olhando aqui no meu sistema. E você bateu a metas e frequência do mês aqui no nosso cabaré. Parabéns. É. Maravilhoso. É o nosso cliente VIP, VIP. É. Bom, eu meio que fechei uma forceria, né, com um amigo meu que tem uma concessionária barra lutadora de veículos luxo, sabe? Pode crer. E eu queria, como prêmio, oferecer pra você 48 horas com qualquer veículo da concessionária. Parabéns, tá? Só ir lá e procurar o Astolfo. Caraca, Marcones. Eu só acho que tivesse perto de tu e te dar um abraço, entendeu? É. Eu sei que você queria me dar, sapatinho. Não, não. Mas tamo junto que eu vou fazer essa parada lá. Como é que é o nome do cara? Astolfo. Anota aí, hein. Não, tranquilo, tranquilo. Só falar que eu fui com você, né? Não, tranquilo, Marcones. Tamo junto, hein. Fortaleceu, hein. Tamo junto. Tchau. Um beijo. Opa, tchau. Caraca, mano. Aí, na moral, cara. Eu me reclamei, reclamei, reclamei e me dei bem, né, mano? Eita, lasqueira. Alô? Ô, meu irmão. E aí? E aí, fazendo o que, rapaz? Pô, eu acabei de te ligar. Tô aqui em casa aqui, pô. É verdade, hein, mano. Nossa, pra ter buscado você, né? Pelo amor de Deus, seu Chapaxi. Mas, mano, deixa eu falar o que isso aqui é que eu te busco, velho. Não vou te buscar, não, mano. Era pra dar uma olhada, mas... Pô. É que eu ganhei uma parada de carro aí, entendeu? Pra poder alugar o carro. Eita. Aí eu queria ver se tu podia vir aqui me dar uma carona. Espera pra ele. Tem vídeo crash. Pera aí, já te ligar. Não, já... Caraca, mano. Pô, gatinho veio correndo ali, cê é louco? Caraca, esperar o seu Chapaxi vir e é isso, né, mano? Caraca, mano. Nada do Chapaxi chegar, mano. Um ótimo tempão já esperando ele aqui, ó. Já botei água pro gato. Já comprei ração ali naqueles caras que entrega aqui na porta. Que botei pro gatinho que tava aqui. O gatinho já foi até dar um rolézinho. Eita, lasqueira. Eita. Eita, lasqueira. Ó. Eita, o cachorro do vizinho até latindo aqui, mano. Ô, rapaz. Rapaz, isso aí, mano. Aí. Tá achando que tá onde, seu Chapaxi? O quê? Ô, Edilinx, isso aí, rapaz. Aí, quer fazer barulho na minha casa, rapaz? Meio gordinho. O quê? Meio gordinho, é. Aí. Caraca, hein. Tá bonito esse carro, velho, hein? Ô, ô. Ô, seu Chapaxi. O que é, rapaz? Ô, tá saindo e entrando na minha casa. Esqueceu que a gente tinha café. Que isso é a casa aqui? A casa é minha, rapaz. Ih, a casa é minha. Ô, rapaz. Eita, vai atrás, não. Esqueci de pôr o namoro. E aí, quer comer o quê? Ih, rapaz, namoro. Tô vendo aqui, né? Você não tem nada nessa jabirasca, velho? Não, tem não. Tem que comprar, mano. Ketchup e um pedaço de pão. Pode comer, mano. Fica à vontade aí, ó. Ih, tá porco. Eu quero saber desde quantas aí, rapaz. O que você tem aqui, ó? Molo de tomate e... Mendoim. Onde você põe esse amendoim, rapaz? Ih, eu tinha botado esse amendoim. O quê, rapaz? Fica ali, ó. Um tempão. Pode comer, pode comer. Vou ligar pro velho aqui e mandar fazer o rapaz, hein? Ih, pode. Olha o vídeo, você vê. Não, não, não. Deixa o velho, vai ficar doido aí, rapaz. Vai dar ruim. Qual é, seu chapaco? Deixa eu falar contigo. Viu o que aconteceu com meus carraí, né? Não tô pra te falar agora, não. Deixa eu continuar vendo algumas coisas aqui. Vou ver umas coisas aqui. Tá abusado, hein? Dori. Tu joga golf, rapaz? Não, mas isso aí vem junto com a casa, pô. O que é isso aqui? Daí do Marcão aí, pra falar. Daí do Marcão, o que vem aqui? Eita, caraca, ó. Ih, que porra de bicicleta é isso aqui, mano? Eu vou montar, mano, pra andar. Vai montar, né? Aí, brava. Eita, praxa de surf aqui, rapaz. Eita, praxa de surf o quê, pô? Isso aí é pra passar roupa. Eita, passar roupa, caramba. É pra isso aí. Caraca. É toda abusada, perdidão na minha casa. Aí é meu quarto aí, ó. Aí eu pego várias novinhas aqui. Ô, rapaz, sai de cima da minha cama aí, pô. Pé sujo. Pé sujo. Ô, ô, ô. Tá doido, seu chapaco? Sai daí, sai daí, rapaz. E esse PC velho aqui? É isso aí, rapaz. Isso aí é... Isso aí é pra jogo, tá ligado? Deixa eu ver o que você tem aqui. O que você tá jogando? E aí, vambora, vambora. Caraca, eu vim pegando o flash. Não, pra eu tirar uma foto pra mandar pro velho. Ô, rapaz. Caraca, cadê o PC, mano? Pô, fica lá e tá ali, ó. Pera aí, pera aí, esse chapaco. E essa foto marcou aqui, rapaz. Eita, lasqueira. Não tinha visto isso, não, mano. Ih, rapaz. Vou te mandar pro velho aqui, na moral. Qual é, seu chapaco? Para com isso aí, mano. Na moral. Não, mano, sai louco. X vídeo, foto do Marcão. Cueca, cueca. Caraca, mano. Eu tô descobrindo todos podres aqui agora. O que que tem aqui, rapaz? Quando ele vem aqui. Pai do Pablo, né? Eu vou ver se tem... Que porra é essa aqui, rapaz? Tiramos o gordinho, a lise dele, mano. Eita, lasqueira. Ah, não, tiramos a foto pra vir aqui. Porra, é esse o chapaco? Pô, tá me vergonhando aí, mano. Não, dá uma segura daí. Não, dá uma segura... Pelo amor de Deus. E aqui, o que temos aqui? Aí é o banheiro. Tomar um banho de banheira? Banheira... Por que tem duas toalhas? É porque eu me seco minha perna, eu tô seco minhas costas. Não sei não, rapaz. É sensacional. Caraca, mano. Esse chapaco está a fogo. Deixa eu ver se não tem mais nenhum flag aqui. Que ele já pegou todos, né, mano? Não tem nem como enganar. Não tem como fazer nada. Caraca, olha. Já posto tal. Chegou a encomenda ali, mano. Caraca, que merda, mané. Caraca. Cadê esse boi? Ficou lá dentro. A gente vê na janela aqui, né? Caraca, tomara que ele... Tem mais nada aí não, viu, seu chapaco? É, é. Tem mais alguma coisa aí que eu vou achar. Não, não, não. Vambora, vambora. Caraca, ainda bem que ele não viu o casaco. É, ô, seu chapaco, eu ganhei um... Eu vi alguma coisa ali, pera aí. Não, não, tem nada aí não. Eita, caraca. Tá, lá, esqueça. É... De que é esse casaco aqui, rapaz? É... É da irmã do Claudinho. Não vai falar no cabalho, é que vai mandar o foda do Marco e tá com esse bagunho aqui, hein, rapaz? Não, não, é da irmã do Claudinho, pô. Não sei não, hein. Deixa eu tirar a foto e mandar pro velho. Caraca, mas ó foto, mano. Rapaziada, fala o que eu posso fazer com o chapaco, que você quer que ele tá tirando várias fotos minhas aqui em casa aqui, mano. Mano, cara, rapaz. Fica aí, ó. Esperto, hein, rapaz. Esse chapaco, se falar contigo, pô. Eu ganhei uma promoção aí, que eu posso pegar um carro de graça pra mim, entendeu? De aluguel. Aí, eu queria ver se podia me levar lá. Na onde? É aqui na esquerda, aqui, ó. Nova concessionária que abriu aqui perto aqui, pô. Hum, vamos lá, então, vai. Vambora. Caraca. E aí, seu chapaco, você é perto aqui, hein? Aí, ó. Ó, aí, ó. Aí mesmo. Tá lá, esqueira. E aí, seu chapaco, você gosta aí? Eita, aí. Esse aqui. Oi. Isso aqui. Ó, apaga aí o bagulho, né? Pô, tem que pagar, mano. Ai, tu te dá aquela coisa que eu pago também. Deixa eu pegar aqui a moedinha aqui, ó. Aí, ó, tá pago. Caraca, ó. Ó, só o carrão, mano. É, amigão, papo um pirulito. Oi, tudo bom. Papo um pirulito, é bom. Minutinho. Que? Minutinho. Oi, tudo bom. Sejam bem-vindos. Que eu posso ajudar. Meu nome é Astro. E aí, tudo bom? Eu poderia falar com você um pouquinho só? É justiça aí, seu chapaco. É licença aí, rapaz. O que tá acontecendo aí, rapaz? Não, é que... É que eu fui o cliente VIP aí do Cabalé do Marcão, entendeu? Aí eu ganhei uma promoção, pô. Ele falou que... Você foi o cliente VIP do Cabalé do Marcão. Ô, fala um pouco baixo aí, pô. Ô, muito bom. Eita, caraca. Ó, pessoal. Estamos com o cliente VIP do Cabalé do Marcão aqui. Fala bem. Fala bem. Caraca, amarela. Onde que eu enfio minha cara aqui, mano? Então, você é o glorinho que pegou uma coisa e escoberto? É, eu mesmo. Eu mesmo. Que merda. Ah, muito bom. E troll? É. O Maclon falou que você tem direito a pegar qualquer calo aí. Qualquer, né? É. Pode ficar à vontade de olhar aí. Não, eu vou fazer isso o mais rápido possível, que eu tô com vergonha. Não precisa ficar com vergonha, não. Eu também vou lá no Cabalé. É, mas você é estranho. Nada não, viu? Ó, mano, esse Focus bonito, hein? Aí, rapaziada, o que vocês acham o Focus? O Jetta já é muito tradicional. Meu irmão. Ah, eu posso pegar esse Porsche aqui também? É o Clã? Esse Porschezinho aqui tu pode te levar também? Ah, o Porsche até pode, mas você tem que fazer uma plenda. Plenda? Como assim? É, tem que usar uma peluca. É, pra andar nele? É, pra comemorar o dia do Cabalé, né? Pô, mas por que tem que usar peruca, cara? Não é legal, não. Caraca, acho que eu vou levar você, hein? Não, tranquilo. Pode separar a peruca que eu vou levar ele, hein? Pode separar a peruca. Caraca, esse golfão, mano. Já pensou a gente trocar esse golfe no Cruze, mano? O que vocês acham? Já comenta aí que eu vou estar olhando os comentários, hein? Ó, zero bala. Ó, tá trancado. O retrovisor tá pra cima, ó. Que top, mano, demais, hein? Aí, rapaziada, então agora vamos fazer a parte chata aí de assinar, pegar a peruca e levar o carro. Então, esperar o cara pegar a peruca. Pode fazer esse bike que eu já tô assinando aí, hein? Caraca. Avisou o seu chapar que você vai pegar o carro ali. E aí, seu chapar? É o seguinte, então é isso aí mesmo, demorou? Eu mando mensagem aí pra nós, falou. E aí? Aí, ó, o carro que eu vou levar ali, ó. Ó, ó, azuzão top, ó. É, também, né, mano? Ganhou lá no Cabaré, papo, muito lindo. Ah, corre essa chapar que você... Ih, fica aí que deixa eu... Ih, deixa eu assinar uma parada aqui. Oi. Preciso tirar uma flota pra colocar no quadro ali. Não, tá tranquilo aí. Ah, é uma norma, senão não pode entrar. Não, tá bom, dá um sorriso aqui. Ih, eita, asqueira. Não, ainda. É, vambora. Aí, mano, já assinei, só que tem um problema, né, rapaziada? Eu coloquei uma peruca. Deixa eu virar o carro aqui. Caraca. Para aqui na contramão mesmo. Eita, asqueira. Deixa eu ver se eu consigo descer aqui, ó. Eita, caralho. E aí, seu chapar? Eita, eu queria agradecer ao cabalé do Marcão por trazer o seu principal cliente. E fala bem, você vai ficar quarenta e oito horas com esse poste. Tá tranquilo aí, eu posso tirar a peruca já? Fala bem, fala bem. É, ae, seu chapar, você pode apagar essa filmagem aí, por favor? Caraca, é na moral. Não, valeu, gente. Vambora, vambora, esse chapar. Caraca, essa peruca aqui tá feia. Aí, rapaziada, mostrar pra vocês aqui a peruca aqui, mano. Caraca, olha que coisa feia, mano. Pelo amor de Deus, olha isso, rapaziada. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. E, mano, quem participou do vídeo foi o Chapar, que você olha pra ele assim, que, mano, só vem. Caraca, mano. O que a gente não faz pra pegar um carro de graça, né, mano? Então, rapaziada, foi isso. E valeu, falou e fui!